Eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final, porque só com a ajuda de vocês a gente pode impedir o que dá pra acontecer. Fala pessoal, meu nome é Arthur do canal Arthur de Ossong e hoje eu tô aqui em nome de todos os youtubers que tem seu conteúdo focado em Just Dance. Ontem eu, o Renato do RF Mangleyport, o Humberto, os três principais criadores de conteúdo de Just Dance que fazem gameplay de Just Dance pro YouTube, recebemos um e-mail do Ubisoft que, em resumo, ameaça o canal de cada um e de pessoas também que queiram fazer gameplays de Just Dance pro YouTube. Aparentemente, a Ubisoft não quer gameplays de Just Dance no YouTube e disse que nosso canal vai ser derrubado na segunda-feira, agora, dia 19. Não importa muito se você faz vídeo só da tela ou se você pontua com a gameplay completa do jogo. Esse conteúdo também pode ser derrubado. Quando eu recebi o e-mail da Ubisoft, eu fiquei surpreso, eu me gelei inteiro e foi uma mistura de coisas. Foi uma mistura de raiva com mágoa por tanto tempo ter me dedicado à criação do canal totalmente baseado na franquia Just Dance. E eu tenho certeza que o Renato e o Humberto se sentiram da mesma forma quando receberam esse e-mail. Eu, como criador de conteúdo, ajudei a franquia Just Dance em todos esses anos e dediquei minha vida desde que eu criei esse canal. Larguei tudo pra focar nesse canal. Além disso, o YouTube, como uma plataforma de vídeo, é uma plataforma muito boa e nossos vídeos são sempre recomendados pra novas pessoas, pessoas que ainda não conhecem o jogo. Pessoas que gostam de um artista específico, acabam ouvindo a música e o YouTube acaba recomendando uma gameplay de Just Dance. A pessoa conhece o jogo, a pessoa entra na comunidade. O YouTube é uma porta de entrada muito boa pra essas pessoas. Pra mim foi uma porta de entrada. Eu não conhecia Just Dance até assistir uma gameplay no YouTube. E além dos nossos vídeos serem frequentemente recomendados, as pessoas usam nossos vídeos pra gameplay. As pessoas pegam os nossos vídeos, baixam e colocam pra fazer uma gameplay dançando em frente da câmera e não tem uma placa de captura. Colocam o nosso vídeo, não tem problema nenhum. Nossos vídeos também são usados em eventos flash mobs, que são pra promover a franquia Just Dance. E em diversos casos, não cabe ficar citando cada um aqui. Em resumo, o e-mail que a gente recebeu, eu vou deixar o print do e-mail aqui, diz que nosso canal vai contra as políticas de vídeo do Ubisoft. E que todo o conteúdo precisa ser removido até segunda-feira. E se a gente não remover, eles vão aplicar strikes no nosso canal. E com mais de três strikes, a nossa conta é derrubada, o nosso canal é desativado e sem mais gameplay de Just Dance no YouTube. Eu nunca pedi nada relacionado a isso nesse canal, mas dessa vez vai ser extremamente necessário e eu preciso que vocês façam isso. Eu peço a vocês que ajudem a gente usando a hashtag suporte de Just Dance Channels e mandem e-mails pro Ubisoft. Os dois e-mails vão estar aqui no vídeo, vão estar na descrição, vão estar no comentário fixado, estão em todos os lugares. E mandem mensagens pra eles em redes sociais, twittem, coloquem em Instagram, marcando eles. Os perfis também vão estar aqui na descrição. Isso vai ser essencial pra reavaliarem isso e deixarem os nossos canais no ar com as gameplays que vocês gostam de assistir. Há diversos outros canais que fazem gameplay nesse mesmo formato no YouTube e não receberam e-mail. O que eu saiba foi só eu, o Renato e o Humberto, por serem os três maiores, mas isso se aplica também a canais menores de qualquer tamanho. Então, fica atento. Ubisoft, agora o meu papo é com você. Vocês precisam entender que isso aqui não é uma disputa, nunca foi uma disputa. Nosso canal é uma porta de entrada pra todo mundo que ainda não conhece o Just Dance conhecer, se gostou, compra o jogo. Eu quero mais é que isso aconteça. Eu quero mais é que a comunidade de Just Dance cresça e tenha muito mais gente envolvida. Quando o nosso canal cresce, a marca de vocês também cresce, o jogo cresce, tem mais venda e é bom pra todo mundo. Vocês definitivamente poderiam falar com a gente de uma forma mais amigável, poderiam conversar com a gente pra entender o que é bom pra todo mundo e não chegar com o pé na porta ameaçando todo mundo, mandando um e-mail numa sexta-feira, sendo que sábado e domingo vocês não trabalham, e já ameaçando deletar tudo, deletar o canal na segunda-feira. É ridículo. Eu, de verdade, peço que vocês reavaliem essa situação. É uma situação que é ruim pra todo mundo. Não é só ruim pra mim, não é só ruim pro Renato, não é ruim pro Beto, não é ruim pro Mini Just Dancer que quer fazer uma gameplay no YouTube. É ruim pra vocês também. É menos vídeo, é menos marketing circulando pra vocês, é menos nome pra franquia. Vocês estão querendo deletar mais de 10 anos de conteúdo de Just Dance. Tem muito conteúdo de Just Dance no YouTube. Dendo esse mente, eu peço de novo que vocês reavaliem e pelo menos, no mínimo, no mínimo, no mínimo do mínimo, não considerem aplicar isso pra vídeos antigos e sim pra novos, pro Just Dance 1M20 talvez. Ainda é péssimo que a gente tenha que fazer gameplay da maneira que você quer, do jeito que você quer. Mas é melhor do que você simplesmente querer que tudo se apague assim. A Ubisoft publicou um artigo de como ela quer que você faça as gameplays. Porque não basta você só aparecer, não basta você pontuar. Você tem um tamanho específico que a gameplay pode aparecer, em circunstâncias específicas. E isso pra mim, você querer forçar as pessoas a aparecerem do jeito que você quer, é ridículo. É ridículo. Pessoas não aparecem dançando por vários motivos. Privacidade, que é o caso do Renato. Ele não mostra o rosto dele em nenhum lugar. Ele não gosta disso. Ele gosta de manter a identidade dele privada. E você tem que respeitar isso. Não se sentir bem, que é o meu caso. Eu ainda sinto que eu não tô preparado 100% pra voltar a fazer uma gameplay dançando com uma câmera, filmando e mandando ver. Deficiência física, achar que não dança bem, autoestima baixa. Tem diversos motivos que uma pessoa simplesmente pode escolher não querer aparecer na frente da câmera. E embora essa medida aparenta ser pra todo mundo, eu tenho minhas dúvidas de que eles vão conseguir efetivamente gerenciar todas as gameplays no YouTube com canais de vários tamanhos enviando gameplay do jeito que bem entenderem. É impossível. É muita gente que envia vídeo. Vocês são uma empresa que desenvolve jogos e não uma empresa de gerenciamento de direito autoral na internet. E uma coisa que eles falam no e-mail é a questão de duplicação. Um vídeo que não interage com um jogo. Pelo que eu sei, o Just Dance é um jogo que você não interage tanto. As únicas formas de interagir com um jogo são dançando. Por exemplo, você tá no Kinect, que é o meu caso. Eu gravo no Kinect e eu apareço lá em cima pontuando. E é a única forma que tem de interagir. O Perfect, o Good, o OK. É a única forma. Não é que nem em jogos como Overwatch, Rainbow Six Siege e Life Strange, que você faz diferentes escolhas. Que você vai pra direita, que você vai pra esquerda. E que cada gameplay vai ser 100% diferente. O Just Dance não tem o mesmo dinamismo que esses jogos. Então cada gameplay vai ser praticamente parecida. O que vai mudar é a pontuação de cada um, do jeito que cada um vai acertar um movimento. Por isso vocês não podem simplesmente dizer que é uma duplicação. Porque é o único método que a gente tem de interação com o jogo. E forçar as pessoas a aparecerem não é o método ideal. As pessoas vão aparecer quando elas se sentirem bem pra aparecer. E vão fazer muito bem. E além de todo esse problema, o Just Dance se tornou uma atividade principal pra mim. E também pra outros youtubers de Just Dance. A gente investe tempo, a gente investe dinheiro. A gente compra os jogos porque a gente não recebe chave dos jogos de graça. E se a Ubisoft seguir com isso, eles vão estar afetando a gente também no lado pessoal. E nesse meio tempo eu já tenho projetos em produção específico pro meu canal. Como famílias com coreografias originais, que os fundos já estão sendo feitos. Tenho meus vídeos dançando, que eu vou aparecer com a câmera dançando. E também quero fazer live streams. Mas se a Ubisoft seguir com isso, eu não vou conseguir aplicar nenhum desses projetos. E eu acredito que vocês já perceberam que nos meus novos vídeos eu tô pontuando. Eu não tô só gravando mais a tela. Eu tô todo vídeo sempre fazendo 5 estrelas. Porque foi uma forma melhor que eu encontrei de interagir com o jogo. Mesmo que vocês... Eu ainda recebo muito comentário de gente pedindo aquelas gameplays de volta. Mas se isso tá acontecendo com o gameplay até pontuando. Imagina com o gameplay que você não pontua. Eu tive que me adaptar e não adiantou de nada. Então pessoal, só relembrando. Mandem e-mails pro Ubisoft. Os e-mails estão aqui no vídeo de novo. Estão na descrição, estão nos comentários. Falem com eles nas redes sociais. Tweetem. Coloquem no Instagram. Comentem nas fotos deles em Instagram, Facebook e por aí vai. E aqui embaixo nos comentários e na descrição tem uma imagem que você pode usar pra mostrar seu apoio com a gente. E eu realmente espero que vocês façam isso. Só com a ajuda de vocês a gente pode conseguir mudar isso. E Ubisoft, o último recado. Tenha comunicação com os seus criadores de conteúdo. E consideração por quem a vida toda dedica o tempo e a própria vida pra fazer conteúdo focado no jogo. É isso.